Fauna do Egito Antigo Tanto animais domesticados quanto selvagens apareciam nos baixos relevos do Egito Antigo desde a Primeira Dinastia. Enquanto a variedade da fauna servia como fonte confiável de alimentos, também influenciava a cultura e mitologia. O território do Egito permitiu uma gama diversa de animais, incluindo panteras, rinocerontes, elefantes e muitas variações de antílopes. O nilo era a lar de muitas espécies de peixe, além dos hipopótamos e crocodilos. A grande diversidade de aves que viviam às margens do Egito Antigo e às margens do Rio, de aves de rapina e aquáticas acanouras, estava catalogada nos símbolos hieroglíficos egípcios. Encontros com répteis e insetos como cobras, escorpiões e escaravelhos influenciavam os hieróglifos e a arte. A parte de aves que viviam as margens do Egito Antigo e o Giappones do Egito Antigo e a arte. Embora todos os animais tivessem significados sagrados, os leões em particular representavam poder e lealdade aos antigos egípcios. Eram tão cobiçados pelos faraós que sua Cassus levou à extinção no Egito. Eram tão cobiçados pelos faraós que sua Cassus levou à extinção.